Galera, seguinte, já tem um tempo que eu falei pra vocês que vem acontecendo algumas coisas estranhas comigo enquanto eu tô Aconteceu já umas três vezes, aconteceu uma vez em um apartamento, depois lá em casa enquanto eu tava assistindo um filme de terror Depois aqui também, enquanto eu tava assistindo outra coisa, enfim Eu tentei deixar essa câmera ligada de novo porque hoje eu comecei a escutar alguns barulhos bizarros de novo Eu quero registrar tudo porque como vocês me ajudaram a descobrir algumas coisas que eu nem tinha visto no outro caso Eu espero que a gente consiga solucionar alguma coisa nesse caso também Inclusive, se esse vídeo for pro época que alguma coisa aconteceu, se não acontecer nada, ele nem vai pro ar Igual alguns dias pra trás que eu já gravei e não aconteceu nada e o vídeo nem foi pro ar Essa é mais uma tentativa de registro Vou dormir e é isso, boa noite Ai, meu amor com Deus, todos vocês Deixa eu mandar um áudio pra Natália, dando boa noite pra ela Amor, vou dormir agora, eu sei que tá tarde, vocês já devem estar dormindo Boa noite, viu? Dorme com Deus Ai Ai Pronto Vem超ou Ai 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 1000 Ai negvo sar Eu Ai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto